O que é? MPB Muitas pessoas consideram que a sigla MPB é uma abreviação de Música Popular Brasileira e, portanto, pode ser utilizada para designar toda e qualquer produção ligada à música popular feita no Brasil. Na verdade, a sigla MPB é derivada de MMPB, ou seja, de Moderna Música Popular Brasileira. Nesse sentido, a MPB corresponde a uma determinada vertente fruto de uma experiência histórica de modernização da música popular brasileira ou, para ser mais preciso, da canção popular brasileira, entendendo-se canção como gênero que conjuga letra e música. A consolidação da MPB ocorreu no fim da década de 1960, especialmente nos grandes festivais da canção, a partir de um acumulado de processos históricos e artísticos. Uma etapa importante disso foi a Bossa Nova, que se consolidou a partir do fim da década de 1950, especialmente com o disco Chega de Saudade, do cantor e violonista João Gilberto. A estética musical da Bossa Nova já foi objeto de amplas discussões e variadas análises, podendo ser abordada a partir de múltiplas dimensões. No que se refere à sua relação com a MPB, ela operou uma espécie de depuração dos elementos formais da tradição do samba. Pela perspectiva do acompanhamento musical, a batida do violão de João Gilberto conseguiu sintetizar as linhas rítmicas da batucada. Assim, o balanço rítmico do samba era preservado, mas submetido a certa suavidade, pois já não trazia a potência sonora e o ataque percussivo dos instrumentos, como surdo e tamborim, e sim a delicadeza do pinçar dos dedos nas cordas de um violão. Já em relação ao canto, João se afastou da estética dos grandes vozeirões da era radiofônica e adotou uma intuação mais leve, que aproximava o canto da fala e se mostrava mais compatível com as novas tecnologias de captação e de reprodução sonoras. Nesse sentido, a Bossa Nova se tornou um símbolo de modernidade da canção popular brasileira e estabeleceu parâmetros estéticos que se tornaram basilares para um segmento dessa produção, que anos mais tarde seria conhecido como MPB. Outra etapa importante ocorreu no início dos anos 60, com o engajamento político de artistas ligados à canção popular. Um agente catalisador desse engajamento foi o Centro Popular de Cultura, órgão criado pela União Nacional dos Estudantes em 1961 para promover ações artísticas e culturais pautadas pelo nacionalismo, por um caráter popular e por uma dimensão democrática. No que se refere à canção, este contexto levou a dois principais processos. Primeiramente, houve a adoção de temas políticos e sociais nas letras, afastando-se de um certo lirismo predominante na Bossa Nova. E, em segundo lugar, os cancionistas empreenderam pesquisas sobre as tradições musicais nacionais e populares, que levaram a uma revalorização do samba de morro e a uma aproximação com o baião, o coco, a moda de viola e o frevo. Assim, essa vertente da canção popular brasileira se opôs a alguns aspectos da produção bossanovista, sobretudo nas letras, mas, ao mesmo tempo, não negou o que era entendido como conquistas estéticas da bossa nova, especialmente em aspectos das performances vocais e instrumentais. No mesmo período, a televisão vinha se consolidando como um importante meio de comunicação de massa no Brasil. A canção popular brasileira acabou se inserindo na TV através de programas musicais e, principalmente, dos festivais da canção, que se tornaram espaços de consagração para compositores e intérpretes que avançavam para as fases finais e, sobretudo, para quem vencia o certame. A TV buscou abranger diferentes estilos, inclusive as primeiras manifestações do rock no Brasil em programas como o Clube do Rock, apresentado por Carlos Imperial já em 1958, e, principalmente, o Jovem Guarda, exibido a partir de 1965. Os festivais, por sua vez, não traziam tanta diversidade, pois privilegiavam produções ligadas à bossa nova ou à chamada canção engajada. Desse modo, o prestígio associado a eles foi transferido para as vertentes musicais ali presentes, ou seja, para a moderna música popular brasileira. Uma última etapa disso que foi chamado pelo historiador Marcos Napolitano de institucionalização da MPB ocorreu nos próprios festivais, com o surgimento da produção tropicalista. Em 1967, Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentaram em um festival da TV Record com canções que misturavam as tradições musicais brasileiras com experiências mais recentes do rock, sobretudo realizadas pelos Beatles no álbum Sgt. Peppers do mesmo ano. Com isso, eles tensionaram a estética do festival, até então dominado por vertentes mais nacionalistas. Ao contrário do que acontecia com os artistas da Jovem Guarda, Caetano, Gil e outros tropicalistas conseguiram se estabelecer e se consagrar nesse circuito, apesar dos embates estéticos e políticos. Dessa maneira, sua contestação aos valores estéticos da MPB acabou incorporada pela própria MPB, o que implicou uma ampliação de sua estética. Em síntese, podemos afirmar que a MPB resulta deste ciclo de institucionalização formado pela Bossa Nova, a Canção Engajada e a Tropicália, permeada pela consolidação da indústria fonográfica, o estabelecimento da televisão e o prestígio artístico acumulado por um conjunto de cancionistas durante os festivais da canção. Desse modo, o rótulo MPB, ainda hoje, parece trazer consigo um signo de prestígio. Em outras palavras, afirmar-se como MPB ou como Nova MPB no cenário contemporâneo parece ser uma forma de se colocar como alguém que assume o bastão desta moderna, prestigiosa e consagrada vertente da produção cancional brasileira. A CIDADE NO BRASIL